Oi, oi, galera! Aqui é a Raíssa e no vídeo de hoje eu vim responder a tag do País das Maravilhas. Antes da gente começar, te convido a se inscrever aqui no canal se você não for inscrito e a me seguir em todas as redes sociais, todos os links, como sempre, estão no box de informação. E, é claro, se você for comprar livros ou qualquer coisa, tá? Qualquer coisa mesmo, por favor, compra a loja da sua preferência utilizando um dos links que também estão na descrição do vídeo, comprando através dos meus links, vocês ajudam a apoiar o meu trabalho sem gastar nenhum valor a mais por isso, então, muito obrigada! Essa tag já existe no Booktube há um tempinho, mas eu nunca tinha respondido ela e esse ano, por causa da Spring Read, que é a maratona literária de primavera, que é temática aí do País das Maravilhas, a Karine, do KabukTV, reformulou essa tag. Eu vou deixar o vídeo dela, da tag, na descrição do vídeo e a minha TBR, da Spring Read, nos cards, pra quem quiser assistir. A tag consiste em 13 perguntinhas, tá? E eu não vou ficar enrolando muito pra essa tag não ficar gigante, então, vamos lá! Pergunta número 1, de Nah, um livro 5 estrelas. Pra essa pergunta, eu escolhi trazer Six of Crows, da Libardugo, que é um livro que eu li esse ano, teve resenha aqui no canal, mas eu acho que eu não panfletei ele o suficiente, assim. É uma história que eu gostei muito, assim. Eu já esperava que eu fosse gostar desse livro, mas eu não achei que eu fosse me cativar tanto pelos personagens, sabe? Foi uma história que me divertiu, que eu gostei muito de ler, e que, assim, foi 5 estrelas, e assim, eu queria ler Crooked Kingdom esse ano, que é a continuação, mas eu acho que não vai dar, mas, enfim, lerei em breve, porque eu gostei muito dos corvos, desses personagens, então, assim, eu com certeza vou terminar essa duologia o mais rápido possível. E é isso, tem resenha também de Six of Crows aqui no canal, vou deixar o vídeo nos cards pra quem quiser assistir. 2. Toca do Coelho, um livro que espera anos para ser lido. Os Senhores dos Dinossauros, do Victor Milan. Eu comprei esse livro em 2017, numa promoção da Amazon, da Darkside, que, comprando 4 livros, o mais barato saia de graça. Então, eu lembro que eu comprei Golem e o Gênio, Edgar Allan Poe, o Medo Clássico, esse daqui e a Abominação. Golem e o Gênio, eu já li. Edgar Allan Poe, eu li. Ficou faltando um pedaço, porque eu não gostei tanto assim. Esse ano, vou ler a Abominação. Esse daqui já entrou em lista de 12 para ler, acho que do ano passado, mas eu não consegui lê-lo. Eu confesso que já tem o segundo livro publicado, né, era pra ser uma trilogia, até onde eu sei. E o Victor Milan morreu, né, antes de concluir. Então, eu não sei se essa série foi passada pra um outro autor pra concluir, como aconteceu, por exemplo, com A Roda do Tempo, né, que passou pro Brendan Sanderson. E eu confesso que depois que isso aconteceu, eu fiquei um pouco com uma dorzinha de começar a ler. Mas eu vou ler, tá? Porque é um tema que me interessa. Então, assim, se tem dois pra ler, são dois que eu vou ler mesmo. Mas, assim, tá aqui desde 2017. E na época, eu tava super na hype pra ler esse livro. Comprei achando que ia ler rapidinho. Fui colocando outras coisas na TBR e o livro tá até hoje aqui, gente. É isso, não tem muita desculpa pra isso, não. 3. Desaniversário. Um novo dia tentando favoritar sua leitura. Um livro não lido, com potencial para ser favoritado. Filhos de Sangue Olso, da Tony Dayemi. Ele também tá na minha lista de 12 para ler em 2021. Eu coloquei ele como livro extra na TBR da Maratona também. E, assim, gente, tanta gente fala tão bem desse livro que eu acho que ele tem super potencial pra eu favoritá-lo. Então, assim, tô tentando aí dar uma equilibrada nessa expectativa pra eu também não ir com muita sede ao pote e, de repente, me frustrar. Mas é, sim, uma aposta de livro que eu acho que eu vou favoritar. 4. Leia-me. Um livro com algo azul na capa, lindo por fora e por dentro. Eu trouxe dois livros pra essa categoria. O primeiro deles é Aragorn, que a capa inteira azul. E a edição é bem simples, tá? Mas o lindo é que eu estou me referindo à história. Que, quando eu li, foi uma história que eu gostei bastante. Eu já reli, acho que uma vez, se eu não me engano. E eu já tô com vontade de reler de novo. Porque é uma história que, pra mim, é linda. E em questão de edição, mas que também entra em questão da história também. A história também eu gosto bastante. Eu trouxe Dance of Thieves, da Mary E. Pearson. Que tá dentro do universo ali da série Crônicas de Amor e Ódio, né? Esse livro você passa depois, é um spin-off. E é uma duologia. E os dois livros são muito bonitos. Mas o que é azul é esse. Ele é inteiro azul. O corte é azul. E essa edição, gente, ela é belíssima. Dark Side, né, gente? Dark Side, sempre arrasando. A diagramação desse livro é bem boa, tá? Porque tem alguns livros da Dark Side que são bem apertados. A desse não me assusta tanto. E é uma edição muito linda. E ela é inteira azul, né? Não tem algo azul na capa. O livro é azul. Cinco. Gato de Schercheide. Ninguém sabe falar o nome desse gato. Eu, inclusive. Um livro que te deixou entregado desde o primeiro capítulo. Elantris, do Brandon Sanderson. O que acontece? Pra quem não conhece a história de Elantris, já tem resenha aqui no canal. Vou deixar o vídeo nos cards. É o seguinte. O livro começa com uma premissa de uma cidade, Elantris. Que era uma cidade mágica. As pessoas, enfim. A cidade era tudo de bom, gente. Aí, algo aconteceu que, de repente, toda essa magia foi embora. E aí, as pessoas se tornavam Elantrinos. E aí, ao invés, né? Isso aconteceu há dez anos do começo da história. E aí, essa transformação em Elantrino. Ela, ao invés de fazer com que a pessoa adquirisse poderes mágicos, né? Virasse ali uma pessoa super poderosa. Fez com que elas ficassem decréptas. Carecas. Ali, meio com um aspecto doente, eu diria. Eu tô resumindo muito, tá? Eu não tô fazendo jus aqui ao livro. Assistam o resenho aqui lá e eu explico um pouco melhor. E a cidade ficou super decreta. E aí, não se sabe por que que isso aconteceu. E aí, o grande mistério da história é descobrir por que que isso aconteceu. Então, logo quando o prólogo da história, se eu não me engano, é falando sobre isso. Assim, que a cidade era grandiosa no passado. Um belo dia, há dez anos, ninguém sabe por que. Tudo isso mudou e a cidade entrou em declínio. E o grande mistério é descobrir o que que aconteceu. Então, eu fiquei intrigada do começo ao fim, querendo saber o que acontece nessa história. E vale a pena ler. Porque, assim, Brendan Sanderson é sensacional. Infelizmente, esse livro tá já bastante difícil de encontrar o formato físico dele. Mas e-book, se eu não me engano, ainda encontra. Então, assim, vale a pena. Se você tiver acesso, se você achar esse livro num sebo. Ou se você lê em inglês, leia Elantris. Porque, assim, é um livro muito bom. E o que é melhor é uma fantasia em volume único. Seis, Absolém. Um livro que você tem preguiça de começar. Dias de despedida, do Jeff Zentner. Eu recebi esse livro numa malinha do Turista Literário. Eu acho que no meu primeiro ano de assinatura, se eu não me engano, ele já foi lançado há bastante tempo. Eu já li um livro do Jeff Zentner, que é Juntos Somos Eternos. E, assim, é um livro pra jovens também mais forte, assim, que tem algumas coisas que são bem doídas de ler. E dias de despedidas por se tratar de uma perda, né? Um dos personagens parece que os amigos dele estão todos num carro, bate o carro, ele perde os amigos. Eu fico meio assim, sabe? De ler esse livro. Não sei exatamente por quê. Eu tenho uma resistência a ele, tanto que eu já até me esqueci um pouco da sinopse. Mas eu tenho uma resistência. Eu já ensaiei pegar esse livro pra ler várias vezes e nunca pego. E olha que eu já li coisa que eu acho que é bem mais forte do que esse livro. E ele eu não sei por quê. Eu não consigo ler. Eu tenho, acho que, preguiça mesmo dele. Sete, Valete de Copas. Um calhamaço que te prendeu até o final. Pra essa, eu vou de novo aqui panfletar a passagem, que é o livro de 810 páginas. E me prendeu do começo ao fim. Mas pra eu responder só ele, vou colocar também aqui Corte de Asas e Ruína. O terceiro livro da série Corte de Espinhos e Rosas, que também é um senhor calhamaço, é um pouquinho menor que a passagem. Ele tem umas 600 e poucas páginas. 684, de história 682. E ele me prendeu do começo ao fim, gente, porque eu queria saber o que ia acontecer no final dessa história. Porque essa é uma série meio que de trilogias, sabe? Então, aqui a história da Feire, do Riz, ela vai se concluir. E em Corte de Chamas Prateadas, já começa com outros personagens sendo os protagonistas. Então, eu queria muito saber o que ia acontecer. E a escrita da sala J.M.M.S. é uma escrita muito fácil, muito gostosa de ler. Então, assim, eu fiquei fissurada nesse livro do começo ao fim. 8. Rosa Vermelha. Um livro com flores ou plantas na capa. Poderia trazer aqui Corte de Espinhos e Rosas? Poderia, mas pra não repetir livro de série, eu trouxe esse livro aqui, ó, Divinas Mulheres, que é um livro sobre deusas de várias mitologias, todas elas mulheres, né? E tem plantas aqui na capa, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas tem plantas aqui, tem até umas borboletas, que não é flor, mas, né? Tem esse clima primaveril, a história. Aqui atrás também tem umas plantinhas, ó, que é mais fácil de ver. A lombada é uma edição belíssima. Também já tem resenha desse livro aqui no canal, vou deixar o vídeo nos cards. 9. Arganaz. Um livro que não teve tanto hype, mas que você gostou. Pra essa eu vou responder O Clã dos Dragões, primeiro volume da série Terras de Neve e Gelo. E assim, esse livro não teve hype nenhum, gente. Pelo menos não que eu saiba. Eu descobri ele por acaso. Eu fui no estande da editora Gutenberg, na Bienal do Livro Minas, de 2014. E lá, eu lembro que eu comprei os dois primeiros volumes da trilogia Anônimos da Bárbara Moraes, e vi esse livro que tava por 10 reais. li a sinopse, achei interessante, falei, vou levar pra casa. Tem resenha muito antiga aqui no canal, eu até pretendo reler esse livro pra poder fazer uma nova resenha pra vocês. Eu me lembro que da primeira vez que eu li, eu gostei bastante, inclusive o autor comentou na minha resenha. Eu achei muito sensacional. E eu gosto bastante desse livro, eu gostei bastante da primeira vez que eu li. É bem interessante, mas eu nunca vi ninguém falando sobre ele aqui no Booktube, em blog, nada assim. Parece que sim, esse livro foi lançado, as pessoas meio que esqueceram ele no churrasco, sabe? Mas é muito boa a história, fica aí a dica. 10. Relógio. Um livro curto, e que você leu em algumas horinhas. Pra essa pergunta, eu trouxe Terra das Mulheres, da Charlotte Porkins Gilman, que eu li durante uma maratona 24 horas, que eu fiz aquela 12 horas mais 12 horas, e eu li ele aí dentro desse período, tá? E eu lembro que eu li ele super rápido, e é uma história bem gostosa. A escrita da autora também é... Eu gostei bastante, então também fica aí a dica. 11. Lebre. Um livro popular, mas você chegou tarde para a festa. A Seleção. Gente, na época da hype de A Seleção, que voltou aí com tudo, depois de terem anunciado o filme, né? Pela Netflix, se eu não me engano. Na época da hype de A Seleção, acho que foi ali por volta de 2012, se eu não me engano, eu até tive interesse de ler. Mas depois eu falei, ah, passou. Passou, e aí eu esqueci. E aí eu fui ler A Seleção, só porque eu ganhei num sorteio do Clube do Livro BH. Aí ano passado eu li o livro, e assim, eu adorei. Cheguei super atrasada no rolê, assim, com anos de atraso, mas eu gostei muito da história. 12. Rosa Branca. Um livro com uma capa majoritariamente branca. Vou responder A Abominação, que eu coloquei na minha TBR também, da Spring Reading, e, né, tem esse troço preto aqui, que tem um destaque, mas a capa é branca, gente. O livro é branco, e é isso aí. 13. Rainha de Copas. Uma releitura moderna de um clássico. Eu já fiz um vídeo aqui no canal com releituras de contos de fadas, vou deixar nos cards pra quem quiser assistir. E esse desafio, ele é pensado muito no livro Sem Coração, da Marissa Merck, eu já li. Foi uma escrita gostosa, um livro divertido de ler, mas eu não gostei tanto assim dele. Então eu vou indicar aqui pra vocês Garotas de Neve e Vidro, que é uma versão da história da Branca de Neve, e que assim, eu adorei esse livro. Também tem resenha dele aqui no canal. Sério, leiam esse livro, é uma fantasia em volume único. Ela propõe, gente, toda uma reviravolta na história da Branca de Neve. Sério, os elementos principais da história estão lá, mas esse livro definitivamente não é uma história sobre rivalidade feminina. Então, é muito interessante, leiam. Sério. Bom, pessoal, é isso. Não vou taggar ninguém, mas convido todo mundo aí que quiser responder, a responder a tag. Ajuda aí a engajar a maratona, que tá bem interessante. Na hora que eu vi essa tag, eu quis responder na hora, porque eu acho que é um plus a mais aí pra gente se empolgar e a gente participar, né? E quem quiser responder aqui embaixo nos comentários também, vou adorar ver as respostas de vocês. Se você gostou, clica muito em gostei aqui embaixo pra me ajudar na divulgação. Compartilha esse vídeo pros seus amigos e se inscreve aqui no canal se você não se inscreveu lá no começo. Assiste esses dois vídeos que estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. É isso. Beijo, tchau e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.